Tá vendo o Ramírez ali bem marcado, o Rambo tá dentro da área, cruzamento, primeira trave, tem desvio, bola tá viva, Ramírez ajeitou, quer o Baiano! Gol do Jequié! O jipão sai na frente com o Caio Baiano fazendo o primeiro dele na Série B! Gol do Jequié! No cruzamento, baixinho na primeira trave, o chaveirinho desviou, a bola ficou viva, Ramírez serviu, o Caio Baiano que acendeu! A bola desviou no peito do William Mineiro, o goleiro ainda tocou na bola, você vai ver mais uma vez, olha o Caio Baiano dando a bomba, bola desviando no peito do zagueiro e o goleiro nada pode fazer! Um para o Jequié! Zero para a equipe do Jacobinense! Vamos, Caio! Amém!